graça e paz meu irmão, graça e paz minha irmã eu quero te fazer um convite especial para dia 14 de janeiro de 2024 às 9 horas da manhã e às 7 e meia da noite aonde nós vamos fazer esse culto especial como nós fazemos todos os segundos e domingos às 9 horas da manhã e às 7 e meia da noite a palavra do Senhor vai dizer sobre as águas amargas de Mara em êxodo capítulo 15, 23, 24, em números 33, 8 diz assim a palavra do Senhor cujas águas eram tão amargas que eles não podiam beber por conta disso eles murmuravam contra Moisés que sob a direção de quem? Divina, a direção de Deus lança na fonte uma certa árvore que tirou a sua amargura para que as pessoas bebessem dela as águas de Mara, querido, eram amargas muita das vezes vem na tua vida, querido, não sei como é que está se você está amargurado ou de mal com alguém ou você está passando alguma dificuldade mas eu creio, querido, que após você tomar essa água consagrada aonde nós vamos estar levantando essa água e apresentando a Deus tudo aquilo que representa a amargura na tua vida ela vai sair em nome de Jesus se você crer, meu irmão, se você crer, minha irmã você vai estar amanhã na igreja Fonte Vida e Fé onde que é a igreja, pastor? Rua Antônio Valadares, número 163, bairro Boa Vista ali ao lado do depósito de gás do Mário Brois aqui na cidade de Cachoeira de Macacu e no momento também nós vamos estar ali fazendo uma transmissão ali diretamente ali pelo Facebook só você procurar ali Wagner Mendonça eu vou estar colocando aí no comentário eu vou tentar fixar ele ali e você vai usar aquele link ali pra você me acompanhar lá no Facebook amém, queridos? que Deus venha abençoar a tua vida e que Deus lhe venha abençoar os seus caminhos ah, e lembrando, também é dia de Santa Ceia do Senhor amém? então não falte venha participar dessa benção de Deus graça e paz Deus abençoe esses são os votos do pastor Wagner Mendonça que vos fala e da igreja Fonte Vida e Fé Deus abençoe a todos